Eu tenho uma nota que a Holanda está amplia a quantidade de menores de 12 para 16 agora aqui. É uma ampliação bastante grande e eu me imagino que vocês têm tantos alunos, que durante mais de 200 dias de informação, que é o que está acontecendo para não poder chegar a um consenso para não ter um governo. Para mim, é que não necessariamente a situação de Holanda seja aplicável e idêntica com a rua. A nossa não chega é a fase ainda, é a fase em que o botínco vai, que é uma maneira de pensar em que o botínco vai chegar a rua na Holanda. Essa é a fase em que nós temos que entrar ainda e, indudablemente, também tem um ponto, como o botínco vai fazer com o outro, e a pessoa não está tendo a ter uma mesma linha. Mas essa é a fase em que nós temos que entrar na fase de formação. Nós não temos que entrar ainda, porque nós não temos que entrar no processo. É um processo sério, um processo responsável e nós não temos que ir para lá. É uma possibilidade, naturalmente, e começar a colocar a rua na rua, que é um outro tema que tem no programa de partido. Mas, no fim do dia, o que a nossa campanha é a eleição. Então, nos compromissos e nos lua a cumprir com isso e nos lua a maioria absoluta. No momento que o botínco formam uma coalizão, sempre o botínco tem em conta que o botínco vai ter em conta como parte da coalizão. A governadora precisa mais de uma ocasião, nós também precisamos. Se nós vai dar um saque de dentro de uma coalizão, é necessário algo duradero, algo estável, algo que vai durar para quatro anos. Você retorna com o nosso país, mas é enfrentada com uma roupa grande. Nós vamos dar uma aventura de um tempo cortico, e, depois, no caminho para o botão. Então, o objetivo é muito importante para avançar essa palavra concreta, para ser segura, para ter uma base de governança ampla e estabil. Talvez nós não vamos conseguir tudo o que nós precisamos conseguir, de maneira como nós vamos fazer a campanha com ele. Mas, se você não vai sentir, você vai sentir, você vai colocar um pouco de empenho, e vai para a militância. Nós não vamos chegar a nenhuma palavra, sem vai para a gente nos lua a gente, e explicar o que nós vamos fazer e o que nós não vamos fazer. aqui, quando eu tenho que guardar um pouco mais largo. Mas, nós vamos antecipar o processo. Naturalmente, nós temos um equipe que nós, que já está comparando o programa com o outro, que nós vamos fazer um ponto, que nós vamos fazer um papel mais largo. Mas, aqui, nós vamos fazer o nosso hobby positivo, um hobby optimista, que, uma vez que nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer também de benefício, a outra maneira que o povo pede uma coalizão. um desenho que vai sair wil . e né? Vamos. Vamos ver se tem tudo.